Vamos começar pela da minha manchete. Na tela, vai Ari. Há 13 dias da eleição, o candidato desiste e sai atirando. Não tive estrutura nenhuma, insustentável. Quem, quem? Não é qualquer candidato. É o ex-vereador de Teresina, primeiro suplente do patriota, doutor Lázaro. Ah. Doutor Lázaro não entrou ali, a Tanandra comeu a boia dele, mas é bem votado na capital. E a mulher é candidata a deputada federal na chapa do União Brasil, a doutora Lisvânia. E ele, Ananias, ele era candidato até sábado, na chapa do Republicanos. Olha ele aí, Ari. Olha ele aí, do lado do candidato Gil Carlos, do Partido dos Trabalhadores, pra quem ele e a esposa declararam apoio ainda no sábado. Rapaz. Além de desistir, de desfalcar a chapa do Republicanos. Então, Ari, ele não é mais estadual, não é mais candidato. O candidato está apoiando agora o Gil Carlos, que é estadual pelo PT. Exatamente. Certo. Bem, ele saiu da chapa do Republicanos. A chapa do Republicanos pretende eleger três. Inclusive, eu encontrei com o candidato Marcos Vinícius, no domingo à noite, e ele reforçou isso pra mim. Ele disse, olha, Ari, pode falar lá no jogo do poder na segunda-feira. Elegeremos três. Só que ele não tinha essa informação ainda, provavelmente. A sábado tem repercussão com a informação, viu? É. Vai. É justamente... Não, deixa a sábado aí contratar, sábado. Sim, vamos lá. O Robert Rios também já mandou mensagem pra mim aqui. Eu vou logo ler a dele. Ele disse, o doutor Lázaro não desistiu. Ele foi desistido. Ah. Bem, foi. Ele confirmou mais ou menos isso no vídeo, que a gente vai mostrar já já. Aí ele disse o seguinte, o Marcos Vinícius, ele disse, Dari, vamos eleger três. Geová Alencar, o deputado Jesse Valdezaías e eu, que são de fato os três nomes mais fortes. Mas pra eles três serem eleitos, eles precisam de uma boa cauda. E o doutor Lázaro representava uma boa votação. E aí... Ele falou. Ele falou. Vamos ouvir. Muita tristeza e dor no coração que eu informo o meu até logo em relação à candidatura de deputado estadual no ano de 2022. Me filei ao Partido Republicano na esperança de encontrar nele um apoio estrutural, independência e, acima de tudo, respeito aos candidatos e seus ideais. Mas não foi isso que encontrei. Pelo contrário, presenciei uma série de favorecimentos numa minoria e um total desprezo com a grande maioria dos candidatos, associado a uma coerção quase que contínua ao apoio a pessoas que não representam o nosso Piauí. Sob a gestão do atual filho do prefeito, o Pessoinha, o partido se tornou insustentável, sem ordem alguma. Eita, Ari, atirou mesmo, hein? Atirou, ele atacou o Pessoinha, atacou a chapa. Disse que só uma minoria é privilegiada e a maioria é esquecida. Estava sendo coagido apoiar outros nomes. É porque havia ali uma orientação de dobradinhas, que faz sentido. Dobradinha entre federal e estadual do mesmo partido. Então, provavelmente, indicaram para ele um federal do partido que ele não se identificou. Agora, eu avalio que é um rompimento dele, do grupo dele com o Palácio da Cidade. Não é só uma desistência da candidatura dos republicanos. E foi desistido, né? Foi desistido. Desistir sempre é ruim, né? Mas eu repercuti, Ananisa, eu acho que a minha manchete... A Pauliana. Não, a Sávia. A Sávia Barreto. Já, já a gente mostra a sua manchete, porque tem a repercussão dentro dos republicanos. Tem reação a essa desistência do doutor Lázaro. Já, já a manchete da Sávia. Vai casar direitinho com a Ari. Mas antes, eu tenho que ir à Brasília, ao vivo, com Rany L. Veloso. Olá, Rany. Boa tarde. Boa tarde, Ananisa. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Vamos começar com a manchete da Rany, que traz Bolsonaro na Inglaterra para o funeral da rainha e Lula com ex-candidatos à presidência, Rany. É isso. Enquanto o presidente da República cumpre a agenda de governo, ou pelo menos essa era a... Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília.